O curso A História dos Instrumentos de Teclado e Seu Repertório, o piano, sua execução e contexto, tem inscrições abertas para a última etapa. O ministrante é o doutor em música André Loss. O quarto módulo vai abordar os séculos XX e XXI. Esse módulo vai tratar especificamente da música do século XX e do nosso século XXI também. Já é o quarto módulo, é o último módulo da série. Esse professor, o André Loss, ele é doutor nessa área e é pianista também. Ele tem o que eu chamo de garimpo, ele percorre o mundo inteiro buscando esse tipo de repertório. Não é um repertório que eu vou abrir o livro ali que eu comprei e vou encontrar. Normalmente não é. Muitas coisas não são publicadas. São descobertas, assim, recentes do final do século XX, né? Já da segunda metade do século XX, que existem as linhas de pesquisa que têm descoberto muita coisa. As aulas ocorrem nas tardes de quarta-feira até o fim do semestre na Fundarte. E não precisa ser músico para participar, basta ter interesse em saber mais sobre a história da música. Esse curso, ele traz esse material de ponta, esse material que foi descoberto agora. Além também dos tradicionais que a gente conhece, Beethoven, Bach, Chopin, né? Posso fazer uma lista de nomes que as pessoas todas vão reconhecer também. Se eu falar em Frescobaldi, por exemplo, nem todo mundo vai conhecer, né? Então, esse é o grande mote, assim, do curso. O professor André, ele tem esse material, ele mostra esse material, ele fala sobre aquele período, sobre aquele autor, e faz uma audição musical. Essa audição, ela é acompanhada de uma partitura no data show. Quem conhece partitura acompanha, mas quem não conhece ouve a música, porque ele faz uma explicação sobre ela. Então, não tem esse pré-requisito de saber música. Também ninguém é intimidado a tocar piano, né? Às vezes, eu penso que, talvez, algumas pessoas imaginem que, por ser um curso voltado para o teclado, teria que tocar. Não. É uma aula expositiva, é uma aula de conhecimento sobre música, aberto a qualquer pessoa, né? Claro que a pessoa que conhece o piano e que sabe ler partitura vai ter uma outra visão do curso. Mas é muito interessante, né? E acho que a oportunidade de a gente ter o André, que é, assim, um professor muito precioso, é uma oportunidade que a gente não pode perder, né? As inscrições encerram na próxima semana e podem ser feitas na sala da Associação Amigos da Fundarte, junto à Fundação. O telefone é 3632-1879-RAMAL-230.